Música O continente grita de ar, o clube entre pelas costeiras, o mar de medo e o terror, são dias de bocadinho, do Paraguai a Porto, Salvador a Honduras, da Bolívia a Guatemala, Argentina ao X, latino-americano. Latino-americano, Latino-americano, Latino-americano. Deixem-te montanhas, para por fim a exercício, que tu levantas ventanhas, capacete em cada esguida. Música Todas as manhãs o sol espalha, bate nas frentes a escura, o sangue joga a desgalhar, a palma da tinta dura. Música 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 Música